Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje está indo fazendo, vai estar comprando as coisas que faltaram desse mês na feira. E hoje vai a família completa. Eu, Raysson, Lucas e Gleice. E Raysson tá dirigindo outra raiz, gente. Como eu mostrei outras vezes, sei que vocês gostam muito desses vídeos de compras do mês. Então eu vou colocar mais esse vídeo de compras. E vamos chegar a bater os 2k, gente. Tá pertinho de fazer os 2 mil inscritos. E rumo aos 3, 4, 5 mil inscritos. Então bora lá. Se inscreva no canal, dá joinha. E não deixe, não deixe de se inscrever de forma alguma. Se inscreva, hein. Então é isso, gente. Gleice tá aqui, ó. Ó a cara dela. Já tá com soninho. Basta ele tirar no carro, já sente sono. E o Lucas tá ali. E sem te falar também, hoje eu vou procurar o tecido pra fazer a roupa do aniversário de Gleice. Acabamos de chegar aqui no atacadão Vicunha, onde a gente vai fazer a feira. E Gleice dormindo. Oi, 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 oi. Não deu pra gravar a filha lá, porque como sempre, Gleice não deixou. Esse aqui, esse foi o de Gleice. É um concerto de músicas. Eu vou abrir pra ver se ela vai gostar, gente. Vamos ver. Ela tá olhando, ó. Eita, Copinha. Ó a festa, Copinha. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Encontrei, gente, esses achadinhos aqui, ó Muito lindo, que é um jogo americano Vem com quadro pra colocar no meio Gente, já cheguei em casa Essas foram as compras que a gente fez, que faltou no meio Vamos ver esse outro Por isso aqui é o outro Porque o outro tem aqui rachado Ali embaixo, não sei porquê Aqui é pra colocar o que porquê Se quiser colocar Pode colocar esse suporte aqui, é mais pra roupa Mas não tem o que eu vou usar E eu encontrei esses dois aqui Esse de 3 reais, ó Vem com o negocinho pra dividir dentro E esse aqui maior também Também vem com o negocinho pra dividir É uma divisória com capacidade pra colocar até dentro Como ela fica? E esse aqui maior E essa divisória bota onde quer? Aí ela tira e bota Tamanho desse jogo americano aqui Aqui lá tava atrás de todos Do brinde da farinha lá E esse aqui é bem legalzinho Uma história, ó Muito fofo Depois eu vou mostrar pra vocês os quatro direitinho Como é dentro, viu gente? Vamos ver se é amanteigado aqui do leite E esses dois aqui Que é uma estorrada E veio esse brinde E essa outra aqui também Que veio esse brinde aqui E eu vou abrir logo pra ver o que é Aqui, ó De amanteigado Veio essa Bem legal E nessa outra Veio essa daqui azulinha Doce E nessa estorrada aqui Veio essa luva aí Que a ração tá na mão E essa outra Pega a panela aí Olha que lindo, gente Eu acho muito legal Quando eu compro alguma coisa assim No atacadão E vem esses brindes assim Bem da hora Olha que show Muito show, meu Pra dar like Pra dar like, viu gente? Ninho, zero lactose Farinha lata Que eu comprei, na verdade Pra fazer o teste Sem lactose Pra esse biscoito aqui maisinho Que também é sem lactose Eu até já abri Dei uns a ela Ele é bem grandão Ele foi Seis reais Ou foi seis Ou foi cento e vinte E comprei também Essa bolachinha aqui, ó Que é doce de leite Né? De lactose De lactose, ó E eu Vou Dar pra ela provar Pra ver se ela também gosta Vamos de argola Pra fazer uma soquinha Pra ela Compramos Tod Aí compramos Sarinha lata Bolacha Maria Maria Que é a parte massa Daqui em cima Aí aqui embaixo Farinha, né? Açúcar Meio frio De aveia Creme de leite Aí começado Azeituna E Leite de pó Pacarrão Arroz Essas coisas Tudo de casa A gente comprou Seis de cada Feijão A gente não comprou Porque já tinha esse aqui Que tá aqui Que foi o saco De dez E o açúcar Que eu botei aqui Porque ainda não tenho Onde colocar Que foi o saco Também com o dez A geladeira Daqui tá precisando Ajeitar Tudo louco Aqui dentro Mas comprou Mortadela É Presunto Aqui de mussarela Comprei kiwi Já dei a dois e um Ontem Vou dar outro hoje Comprei abobinha Fiz alguma coisa pra ela Girimum Coca-Cola Lá embaixo E Massa de fazer Tapioca Minha mãe colocou Feijão aqui Deito no alumínio Que eu não gosto É E é que a gente comprou Essa Coca-Cola Não sei se vocês já viram Coca-Cola Com Café Esse preço Gente Coca-Cola já é bom Só ela Agora imagine essa Com café Gente Isso é uma delícia Gente Uma delícia Essa Coca-Cola Apaixonei por ela Bom Essas são as coisas Que a gente comprou Sim Pro aniversário Que eu dei uma comprada Aqui Nesses aqui Que são De limão De laranja De uva E Coca-Cola A gente comprou assim E mais três grandes Que tá aqui Essas aqui são Com aniversário Próximo mês Quando eu for lá Obviamente eu vou comprar Algumas coisas Ainda que falam Essa meia de pilates Pro R$22,50 Da marca Selenic R$34,39 O Leite já colocou Uma com o pé Ai Deus Como ela não pega Cadê mamãe? Eita Tá bonita demais Produtos de limpeza Esse mês A gente não comprou nada Porque tem O outro mês aqui E A gente comprou Guardei Tudo jeito Porque ontem Eu comecei a gravar E Chegou visita Aqui em casa Então não tem como guardar Não tinha como gravar E eu E minha irmã Guardou Dentro do armário E ai Não tem como tá tirando Pra mostrar Mas Foi mais ou menos isso aí Que eu mostrei pra vocês Porque esse mês a gente Comprou só as coisas Que estavam Realmente faltando Aqui em casa A gente comprou Dois quilos de frango Três quilos de carne de sol Um quilo de Costela fresca Uma caixa de ovo Ovo Né Uma banda de ovo Na verdade E Pronto Essas foram as coisas Que a gente comprou Entendeu Para que eu digo Só isso Não teve como mostrar Tudo direitinho Esse mês Aí Né Agora Hoje é pela manhã Aqui Acordei E resolvei Terminar o vídeo De um Que que não tenho Terminado Agora eu vou me arrumar Aqui E me vestir Que eu vou pra casa Da minha sobra Hoje Então Um beijo galera Porque esse foi o vídeo Deu Das comprinhas de mês Aqui E Não é só isso Mesmo Ah Esqueci de mostrar Essa bacana Aqui Também a gente comprou Ontem Pois é Gente Tchau Tchau Pra vocês Até mais Beijão Fui Tchau